Boa tarde, investidores. Começamos mais um programa na Mira do Trader, o nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui minhas ideias e expectativas para o período. São exatamente 15 horas e 42 minutos do dia 19 de nove de 2016. Meu nome é Wagner Cartano e estaremos juntos por cerca de 40 minutos falando sobre o mercado à vista, futuro e algumas blue chips também. Essa semana, pessoal, é uma semana histórica. Nós teremos o Banco Central do Japão e o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos da América, decidindo a taxa de juros. Fala-se pouco sobre isso, mas o que se decide no Japão impacta muito fortemente na Ásia como um todo. Reflete também na Europa e tem um fenômeno chamado Yen Carry Trade, onde se capta dinheiro no Japão muito barato e se investe em mercados emergentes, como Brasil, Turquia, Coreia do Sul e México, por exemplo, África do Sul. E tem uma grande relevância a o que for acontecer no Japão. Impacta também indiretamente nos estímulos chineses que seguraram maiores quedas no mercado e até sustentaram altas pontuais durante os últimos meses e naturalmente o que é mais comentado é o que fará o Federal Reserve na reunião de quarta-feira. Eu acho curioso que ninguém fala na reunião de novembro, tem uma reunião em novembro antes da reunião de dezembro, mas eu acho assim, se subir os juros a gente tem que ver se está nos preços ou não. Aparentemente não, então teria um impacto provavelmente negativo no mercado. Se eles sinalizarem que vai ter aumento de juros ainda para esse ano, acho que o mercado pode reagir com vendas também. Mas também existe um risco do FED ficar atrás da curva de juros e demorar muito para aumentar e o mercado começar a se preocupar com a criação de uma bolha, quer dizer, é tudo muito relativo e subjetivo. Pode subir e manter que a reação do mercado ela é simplesmente, saberemos somente no momento. Ela é inesperada, porque outros fatores podem influenciar no dia, alguma coisa que venha do próprio Japão, da China, petróleo, metais, então. Mas a gente pode considerar sim um divisor de águas, ok? Porque aparentemente o mercado não espera o aumento, ok? Pessoal, uma grande honra, a gente está tendo cada semana recorde de público aqui, eu fico honrado, agradeço muito e espero que aquilo que eu trago aqui possa contribuir para os vossos estudos e investimentos, ok? Então um grande abraço aí a todos, vamos juntos aí para alguns minutos aí fazendo os estudos inicialmente pelo gráfico do Ibovespa à vista. Vamos ao gráfico. Bom, nós temos aqui o gráfico diário do Ibovespa à vista, a gente pode ver o semanal também. E o que a gente vê aqui, né? O mundo ideal, aquilo que você encontra em livros, que os entendidos, os professores ensinam é o seguinte, pô, quando você tem um sinal de topo, o mercado tem que voltar até o topo anterior. Então assim, pessoal, o cenário ideal para a Bolsa seria uma correção até 54, 975 ou 55 mil pontos, que é esse ponto aqui. E o que é curioso aqui nesse caso? 55 mil pontos é o topo anterior, marcado em abril, é onde está a média móvel exponencial de 21 períodos no gráfico semanal e é onde está aquela LTB de médio prazo que foi rompida aqui recentemente, ó. Deixa eu pegar essa LTB aqui, eu vou reforçar para que vocês possam, eu reforço e depois volto para o gráfico não ficar poluído. Então, se eu pegar, eu tenho praticamente um ponto de clímax nos 55 mil pontos, né? Eu tenho o topo anterior, tenho essa linha aqui rompida de baixa passando e eu tenho a média de 21. Então, seria interessantíssimo se o mercado viesse aqui, provavelmente ele iria respeitar e seria um possível ponto de compras aqui para ativos com beta, bem relacionados com o Ibovespa, ok? Então o gráfico semanal, ele mostra isso para a gente. Se a gente olhar aqui o gráfico diário, aí eu vou pegar essa reta aqui e eu vou deixá-la mais discreta para que ela não atrapalhe os nossos estudos aqui. Vou deixá-la pontilhada. Então, se você olhar o gráfico aqui do Ibovespa, a vista, né, o gráfico diário, o que a gente vê aqui? A gente pode traçar a Fibonacci desse último fundo, que foi o fundo de junho, né? Até o topo, indicaria uma correção até 55,600, que é muito próximo desse fundo aqui. Então, o mercado, se ele tiver uma pressão vendedora moderada, ele vem até 55,600, 55,700, seria uns 2 mil pontos abaixo do ponto atual. E se perder esse ponto aqui, 55,600, ele viria para os 55 mil pontos, que seria um pulo aqui. E além de ter essa LTB aqui pontilhada, se você for usar esse padrão de alargamento que a gente tem aqui, ó, essa linha vermelha projeta mais ou menos aqui também os, um pouco acima de, um pouco abaixo aqui de 55 mil pontos. Quer dizer, seria um caso, se pensar no mercado testar essa região até a retração de 50% de Fibonacci, 54,200. São esses os pontos-chave aí do mercado. Eu acho difícil o mercado subir sem, pelo menos, testar essa outra linha aqui, ó. Que é uma linha de retorno aqui, que uniu os fundos desde agosto. Que seria justamente, pessoal, a região de 55,600 a 55,700. Então, eu trabalho mais ou menos com essa projeção de curto prazo para o Ibovespa. Então, isso significa que eu tenho uma visão de baixa, né? Uma visão de baixa para o Ibovespa por todas essas razões explanadas anteriormente. Então, o Ibovespa está abaixo da média móvel de 21 desde o dia 12. Ele está, é o sexto pregão já abaixo da média de 21. Então, essas altas aparentemente são repiques. E chama atenção o fato de que se o Ibovespa perder a mínima dessa barra forte aqui de baixa, marcada dia 13, a mínima seria 56,459, nós teremos um pivô de baixa, né? Por que pivô de baixa? Porque eu teria aqui um topo, né? Teria um fundo. E teria um topo mais baixo que o anterior. Então, esse pivô de baixa, ele teria a força para mandar o mercado aqui para a região de 55,600, onde estão esse fundo, a retração de Fibonacci e a linha de retorno do alargamento reto, mas provavelmente teria condições de mandar esse índice além, né? Lá naquele topo anterior, no 55, e nessa linha de retorno aqui, nessa LTB aqui que foi rompida, seria um pullback, ou quem sabe nessa linha vermelha do alargamento aqui na região de 54,200, né? Então, quer dizer, inúmeros estudos aqui apontam para uma possibilidade maior de queda. Os drivers dessa semana, o FED, a Reunião do Banco Central japonês, ou até algum desdobramento interno aqui, podem mudar essa leitura, mas no momento está mais para baixo. Cassação da chapa Dilma Temer, foi anunciada que vai ficar para o ano que vem. Reforma da Previdência também. Aqui no cenário interno, o que teria de driver positivo seria a votação da PEC dos gastos, ou, de repente, alguma... Eu acho que drivers positivos mesmo ficaria por conta da PEC do teto de gastos, e negativo, alguma delação partindo do Eduardo Cunha, ou de alguma grande empreiteira. Então, eu acho que tem que ficar mais esperto, porque o mercado está mais para baixa mesmo. E eu gosto de colocar aqui o gráfico intraday do Ibovespa, né? Se você for colocar um gráfico aqui de 60 minutos, para conseguir enxergar o Ibovespa por dentro, digamos assim, nós temos aqui uma... Dá para traçar uma linha de tendência de alta aqui em intraday, que pode ser uma referência importante para os investidores ao longo da semana. E aí, sem querer forçar a barra, mas vendo aqui alguma coisa que parece bem plausível, a gente pode ter um oco aqui, que é um ombro cabeça-ombro, né? E o ombro cabeça-ombro, ao contrário do que muitas vezes é explicado para os investidores, ele é muito mais forte quando ele vem de uma baixa prévia do que num topo. Tanto que nós tivemos aí um no gráfico diário em meados do ano, e ele não deu sequência, eu estava comprado, inclusive, e a operação fluiu. Então, o que você tem aqui? Você tem uma porrada para baixo, no Ibovespa é 60 minutos. Aí você pode considerar isso daqui até uma espécie de mastro-bandeira, por que não? O mercado vem, ele respira na direção contrária do movimento prévio, que é para cima, é um típico mastro-bandeira, aí ele forma algum padrão de continuidade. Pode ser um canal, pode ser um ombro cabeça-ombro, pode ser uma flâmula mesmo, seria um mastro-bandeira ou em formato de flâmula. Então, a gente não pode descartar isso daqui como um mastro-bandeira. Ele vem, descansa na direção da tendência. Se você colocar aqui, você vê que você tem uma diminuição de volume, a gente consegue ver aqui embaixo. Eu vou mudar essa cor aqui para ficar mais visível, volume abaixo da média. E na perda dessa linha aqui, você aciona a figura de queda e você dá continuidade ao movimento prévio. Porque esse tipo de barra aqui, ela costuma ter muita força. Ainda mais quando nos dias de queda, você vê aqui pelo gráfico do volume, nos dias de queda, quando você tem barra vermelha, você tem o volume acima da média móvel exponencial de 21. Quando tem alta, o volume fica abaixo da média móvel exponencial de 21 períodos. Então, isso é interessante, né? Isso é interessante, ok? Então, essa aqui é a minha visão para o mercado à vista, ok? Falando do mini índice, nós temos desde a... Quando eu vim aqui, era segunda-feira, dia 12. O mercado estava testando a média aqui de 21 e eu falando que, apesar dessa alta na segunda, era um respiro que o mercado deveria vir para baixo. Na terça, ele veio. E ele está abaixo dessa reta pescoço aqui, rompida, se a gente considerar isso daqui. Ombro, cabeça a ombro inclinado. Mas aí parece que está surgindo um segundo ombro aqui. Seria um ombro de cada lado com duas cabeças e a neckline, de repente, ficaria aqui nos 57. Mas ele está abaixo aqui dessa linha de retorno e abaixo das médias também. Então, é um sinal de relativa fraqueza. E nos dias de baixa, o volume é maior do que nos dias de alta também. E se você for pegar aqui o gráfico intraday, a gente vê a mesma coisa ali do mercado à vista, né? Você consegue traçar uma neckline, uma reta pescoço. E, possivelmente, aqui um ombro, né? Uma cabeça e um ombro aqui depois de um movimento de baixa prévia. Mas é um mercado muito difícil, né? Você vê que foi nos 57 mil pontos. Aí, depois, ele veio aqui. Então, ele... Eu estava vindo aqui para o Infomani, estava na estrada. Ele fez a mínima do dia nos 57, 545. Daqui a um pouco, eu olhei e já estava nos 58 mil pontos. Quer dizer, é um mercado... Atualmente, ele desgasta o trader. Ele testa a estratégia. É um mercado difícil, ok? É um mercado realmente difícil. Mas dá para operar ali com técnica, com estratégias, consegue levar a operação. Aí você fala, putz, mas aí o que seria alvo aqui para esse mini contrato, né? Putz, eu, de repente, uma... Eu, por exemplo, incrementei posição, né? Então, pensar, por exemplo, em sair nos 57 de novo, é uma possibilidade, né? De repente, zerar tudo nos 57. Mas se rompe essa LTA com violência, você já pode pensar no fechamento de gap aqui pelo gráfico diário, né? Que seria nos 56, 390. Quer dizer, é um momento de manter a posição vendida, na minha opinião. E essa que é a estratégia, assim, sem um alvo totalmente definido no momento. Porque é um mercado, nesse momento, bastante complexo. Falando da operação da Embraer, só para explicar aqui, pessoal, eu iniciei a operação da Embraer. Primeiro, o alvo é para um ano e meio, para ficar bem claro aí. É alvo para final do ano que vem. Então, daria alguma coisa em torno de um ano e três meses de operação, para pensar em dobrar o capital em um ano. Pensar em vendê-la para novembro, dezembro de 2017. Pensar no alvo de 30 reais em um ano, no horizonte mais ou menos de um ano. E eu comecei a comprar quando ela começou a demonstrar que romperia essa LTB e cruzaria as médias. Comecei a comprar nos 14,80, 14,90. E fui aumentando a exposição. E o movimento de Embraer é um movimento natural. Rompeu a LTB, voltou para testar como pullback. Vamos ver se segura. Sem novidades. No Intraday, Embraer, até pela baixa volatilidade histórica, você nem pode pensar em fazer dinheiro com ela a curto prazo, porque não é o perfil do papel, papel de baixa volatilidade histórica. Então, traçando o Fibonacci aqui, escurecendo aqui o Fibo. Se você traçar entre o último fundo e o último topo, ela está no meio do caminho, aqui na região de 15 reais, que é 50% de Fibonacci. Aí vamos ver o comportamento do papel aí. Eu acho que está em um ponto importante. Vale a pena. A gente acabou de montar a posição, acho que foi na quinta-feira, então. É observar o papel agora nesse movimento de pullback, como é que ela se comporta em relação à média aqui de 21. Tem esse gap aberto aqui, que se a ação começar a inclinar, pode ajudar a atrair os preços. Alguns podem interpretar esse movimento aqui como um mastro-bandeira também. Isso daqui seria a formação da própria bandeira, uma bandeira de alta. Então, operação normal, tranquila. Quem, de repente, não entrou e consegue entrar agora, consegue um preço médio melhor, eu acho válido ainda. E é uma operação para médio prazo. O dólar não é o único fator que influencia positivo ou negativamente na Embraer, mas o gráfico é muito parecido. Dá uma olhada no gráfico da Embraer. Estou vendo aqui uma LTB rompida, o mercado arrastado, daí você dá uma olhada no gráfico do dólar. Não é o mesmo gráfico. É dólar e Embraer, mas parece o mesmo. E o dólar fazendo aquele movimento sinuoso, né? Ele rompeu aqui a região de 3, 3, 2, 4, aí voltou. Aí está aparecendo que era um rompimento falso, a gente pode até marcar esse ponto como resistência. A gente pode arredondar aqui para 3, 3, 2, 5. Arredondar para 3, 3, 2, 5. Então, é um fator que influencia. Embraer, uma Embraer, e de repente aqui se respeitar as médias, romper esse valor de novo e posteriormente os 3, 3, 8, 3 e 500, a gente pode ter fundo, topo, fundo, porque não pivô de alta, né? Então, é... Embraer, pessoal, o mercado está puxando compra no ativo desde os 30. Então, se eu tivesse comprado em Embraer a 30 reais, a 25 reais todo mundo falava que era baratíssimo, a 20 reais era um escândalo, a 18 reais, agora a 15, a 14, alguma coisa a 15, alguma coisa é interessante. Você está pegando o papel bem descontado, mas também não é certeza nenhuma que vai dar certo. Então, aqui no dólar, a gente tem um fundo topo fundo. Isso aqui pode se transformar em um pivô de alta? Pode. Pode ser. Tem um gap aqui, esse gap até onde se prove o contrário pode ser um gap de fuga. Se a gente traçar Fibonacci aqui no dólar... Vamos pegar os pontos bem certinhos aqui. Esse ponto aqui é 3, 1, 8, 9. Bola a bola. E esse de cima aqui, 3, 3, 8, 3 e 500. Então, se você, de repente, usa Fibonacci, você pode entender que veio na retração de 38,2 ou meio a um 8 para alguns, isso aqui é muito relativo. Mas veio aqui nessa retração e ele está reagindo. A gente tem um candle verde aqui, né? E tem fundo, topo fundo. Se isso daqui começar a inclinar, a gente pode ter um pivô de alta e um movimento ascendente no dólar que beneficiaria em braé e papéis atrelados à moeda. Eu, pelo acordo que eu tenho com o meu grupo, hoje eu tenho quatro papéis em carteira. Eu tenho uma ação, as outras ações todas vinculadas ao dólar, tem ação de alimentos, tem ações dos mais diferentes perfis. E só para esclarecer, uma das ações não é VEG, tá? Que é uma ação que o pessoal sabe que eu gosto, mas não é VEG. Uma das quatro ações da minha carteira, eu tenho quatro ações, uma delas é a Embraer e eu tenho outras três. Só que não é VEG. O pessoal me mandou vários e-mails perguntando se seria a VEG 3. Não é VEG. Vou colocar o gráfico aqui na tela. O gráfico da VEG é até um gráfico interessante, mas é um papel muito confuso. Ele, enfim, não é VEG. Ela tem uma configuração aqui de alta, parece que está dando um descanso para talvez subir aqui. Inclusive, eu até vejo o papel com bons olhos. Ele está no meu radar, ok? Está no meu radar, sim, mas ele não está na carteira ainda. Pode até vir a fazer parte da minha carteira, mas no momento não faz. Será isso daqui é um mastro bandeira? Parece um mastro bandeira de livro, né? VEG pode vir a integrar a nossa carteira, mas não está ainda. E Gerdau, que me perguntaram também se a Gerdau está na minha carteira atual, pessoal. Com certeza não. O pessoal sabe que eu vendi nos 10 ali. E agora o papel, principalmente abaixo aqui dos 8,88, ela tem um pivô de baixa, né? Ela pode repicar, tudo mais abaixo de 8,88. Tem topo, fundo, topo. Nós temos um pivô de baixa aqui. Ela veio no primeiro objetivo que eu citei, inclusive na semana passada. No dia 12 ela estava subindo e eu dizia para o pessoal não se iludir que ela iria descer, ela iria cair. E não deu outra. Eu lembro que ela estava aqui em torno de 9,20, 9,30 e agora está 8,48. Quer dizer, o papel caiu 10% da segunda passada para cá. Em uma semana. Está com médias cruzadas para baixo, abaixo de 8,88. Veio no primeiro objetivo que eu apontei, abaixo de 8,27 ela vem fechar esse gap aqui na região de 7,80 a 7,90. Caso ela feche algum dia abaixo dos 8,27 aqui, ela projeta esse gap aqui como objetivo. Ela continua assim no meu radar, mas eu não detenho nada do papel nesse momento. O pessoal pediu para dar uma olhada ali em... Então é isso aí. Falando de Gerdau, Embraer, índice dólar, essa é a minha leitura. E eu também deixei claro que não é WEG, uma das ações da minha carteira. Falando de BVMF, BVMF na semana passada também... Ela estava subindo aqui. Você vê que é um papel volátil, ela desceu, na quarta-feira subiu. A gente pode até tentar atualizar esse gráfico aqui para ele ficar menos poluído, né? Tentar fazer uma leitura até diferente aqui da BVMF. A BVMF é mais ou menos que nem a Ambev. Se opera, 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 quando você fala em apurar resultados mesmo, é muito complicado. São ações pouco... Elas parecem muito interessantes para operar para a pessoa física, mas o resultado que é bom tem muito pouco. Ela, aparentemente, aqui está fazendo uma espécie de triângulo, né? E eu não gosto muito de usar Fibonacci, mas se você colocar... De usar Fibonacci, de usar bandas de Bollinger... Mas se você colocar bandas de Bollinger aqui, você vê que elas estão estreitas, mas estão apontando para baixo. Então, até onde se prove o contrário, essas reações aqui são repiques com diminuição de volume e volatilidade. Quer dizer, é um ativo que se torna desinteressante na minha visão. Eu não gosto desse ativo, no momento, nem para trabalhar short, nem para trabalhar long. Ou seja, eu não sou nem vendedor de BVMF e eu não sou comprador. É um ativo que tem perda de volume. E se você colocar a banda de Bollinger, está abrindo para baixo. Está mais para queda, só que tem perda de volume. Se você colocar a volatilidade histórica aqui, você vê que está diminuindo. Então, é um tipo de ativo que, para mim, não serve nem para vender, nem para comprar, pessoal. É que nem a Ambev, com todo respeito a quem opera, mas eu acho extremamente desinteressante esses dois ativos. Ok? Em relação a Gerdau, o pessoal está perguntando se fechar o gap e eu entro. Na verdade, não. Eu entro se tiver algum outro tipo de sinal. Além de gráfico, algum sinal da China. Eu estou de olho... Eu olho tudo, pessoal. Por exemplo, eu estou de olho... Tem processos no mundo inteiro de políticas anti-dumping para aço. Para atos chinês, para aço turco, por exemplo. Vocês sabiam, por exemplo, que o Donald Trump, caso seja eleito, provavelmente vai ter uma política anti-dumping para aço que pode fazer Gerdau decolar, por exemplo. Só que na maioria dos ativos, teoricamente, teria uma pressão de venda. Mas para Gerdau, especificamente, poderia ser benéfico para outras ações terríveis, como o banco, por exemplo. Vocês sabiam que tem dezenas de processos de política anti-dumping que pode, muitas vezes, beneficiar a Gerdau, que é um player importante nos Estados Unidos e no Canadá. Tem um aço longo, mais resiliente. Quer dizer, tem uma série de fatores que eu olho. O próprio dólar, a cotação de commodities metálicas, aquela cesta que, às vezes, eu mando no relatório do cenário, principalmente falando de minério e cobre. Então, tem inúmeros fatores aí que eu avalio para ver se eu entro novamente em Gerdau, além do gráfico. Ok? Então, essa aqui é a leitura. Mas não simplesmente se fechar o gap, eu volto a ser comprador. Mesmo porque, se o mercado pesar, sendo um ativo volátil, estando sob efeito de um pivô de baixa, ela poderia, quem sabe, ir além do gap e o movimento de queda. Ok? Então, o Gerdau, ela está no meu radar, mas não faz parte dos planos para compra no momento. A Gerdau, a operação da Gerdau, ela passou. Era para comprar a 3 e vender a 10. Nós fizemos a operação Gerdau 1 e depois a operação Gerdau 2, que foi vendida nos 10, que era um objetivo para o ano que vem e foi alcançado esse ano. Ela faz parte do meu portfólio, mas a operação da Gerdau, ela foi plenamente cumprida. Comprou nos 3 e alguma coisa, vendeu nos 10. Ok? Ainda com um giro no meio do caminho que otimizou o ganho na operação. Correto? Então, vamos às outras blue chips aqui. Falando de BIF3, que o pessoal pediu, já operei muito esse papel, o pessoal sabe, né? É uma ação que sobe na esteira do dólar. Se você acredita numa alta de dólar, ela pode ser interessante. Tem uma linha de tendência de alta com uma inclinação bem discreta. E vem subindo aqui pouco a pouco. Eu, se eu tivesse o papel, eu, por exemplo, não venderia. Eu acho que vale manter, mas eu, por exemplo, não seria a minha preferência, assim, do setor. Mas não está ruim. Ok? Falando de Uzi Minas, o pessoal pediu. Na semana passada, eu mostrei uma figura aqui nos 60 minutos, né? Eu falei, pessoal, o mercado está subindo, mas olha, as figuras, elas são figuras de queda, né? E eu vejo a Uzi Minas ali nos 3,30. Lembra que eu falei isso aqui na segunda, para quem assistiu? Isso daqui era um ombro cabeça a ombro, nós estávamos aqui no dia 12? Pois ela fez exatamente o que a gente comentou. Ela estava aqui nos 4 reais, naquele momento. Ela foi justamente hoje nos 3,36, que é essa região aqui. Está vendo? Bem o objetivo do ombro cabeça a ombro, que nós... Dava para ter pego uma operação short boa, inclusive, para quem gosta de trabalhar vendido. Olhando o gráfico diário, ela está no fio da navalha. E anotem, siderurgia costuma ser um grande termômetro para movimento de mercado. O capital especulativo, um dos setores que ele mais opera, que ele mais aprecia, no passado, pessoal, quando o Jesse Livermore operava na bolsa, era o setor de ferrovias. Hoje é o setor de siderurgia. Então, quer dizer, ela está no fio da navalha. Se ela perder os 3,32 aqui em fechamento, a gente não pode negar que isso daqui é um topo duplo, né? Então, da mesma forma que as ferrovias que listadas em bolsa eram um termômetro, hoje em dia a gente tem siderurgia. Então, uma possibilidade concreta. Se ela perder 3,32 aqui, fica um cenário mais vendido para o papel. Ok? Então, BIF3 a gente falou. Aí, falando de SUSB, né? SUSB5 também é outro papel que sobe na esteira do dólar, não é minha preferência no setor. A mesma coisa da BIF, é aquela alta arrastada, tipo um caminhão subindo ladeira, mas não é a ação que mais me empolga aí do setor. Ok? O pessoal pediu também BBSE3, que era uma ação que estava na minha carteira anteriormente, vocês sabem, né? BBSE3. No momento não está mais. Inclusive, eu saí aqui na formação do OCO, ela continuou subindo, é muito bom para quem ficou comprado, é o melhor ativo do setor de seguros, mas esse tipo de ação, ela não faz parte nesse momento do meu portfólio. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ela fez aqui um topo, fundo topo, se ela perder 29,54, ela faz um pivô de baixa. E aí deve desenvolver um movimento de baixa, mesmo porque ela é um ativo que costuma respeitar bastante o gráfico. Então, abaixo de 29,54, ela vai mergulhar. Ok? Eu vou dar uma olhada na Tupi3 e na Elete, que o pessoal pediu. Ou é assim, pessoal, sem querer criar polêmica, eu sou sempre muito transparente com vocês, mas assim, quem vai para a renda variável que opera esse ativo aqui, eu operava também, mas a gente tem que estar sempre evoluindo. Sinceramente, na renda variável, quem opera Ambev, quem opera BVMF, assim, é bem, chega a ser até meio inocente, assim, né? Porque, olha, dá uma olhada, não sou eu que estou dizendo, né? É mais o gráfico aqui, dá uma olhada aqui, o que Ambev perde ou não perde para a renda fixa, pessoal? Olha o gráfico. Eu operava também, mas aí você tem que evoluir, você tem que perceber, perde ou não perde para a renda fixa? Uma LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, às vezes até uma aplicação em tesouro direto. Olha a BVMF também, ó. Não dá para levar a sério, né? Esses dois ativos para operar na renda variável. Daqui pede para a renda fixa, não dá, não tem um trader assim, ele não pode... Volatilidade histórica baixa, tal, então, é... Não são... Até paga dividendos, mas nada, enfim, não dá, né? Ambev e BVMF é... Não sei se você faça um short aqui, uma operação vendida, zera rápido, mas tem coisa melhor, né? Com todo respeito, assim, mas não dá. BVMF e Ambev para a renda variável é... Não sei se você quer um investidor de longuíssimo prazo, anos à frente e tal, mas... Tupi 3, eu... Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive da mesma forma que eu... Entre aspas, aí, fiquei relativamente conhecido aqui no Infomani com a operação de Gerdau, mas tinha feito de hipermarcas, que deu a mesma coisa, tinha feito Sousa Cruz, que também... Mas a Gerdau, até por méritos da... Da forma como foi escrita, como foi colocada de maneira genial, teve uma repercussão maior, mas eu... Na Expo Money, especificamente, o meu nome, ele ficou muito em evidência por causa de uma operação com Tupi, que a gente fez ali, comprou o papel nessa puxada aqui, ó... No começo de 2011, é claro, os valores não são esses, porque a ação paga dividendo e eu uso o gráfico ajustado, né? Mas, digamos assim, que a gente comprou o papel a 10 e vendeu a 20, então, deu tipo 100% naquela época, que era um mercado mais baixista e tal. Só que, no momento, assim, ela não faz parte dos meus planos. Eu conversava com um aluno ontem, o setor automobilístico é um dos últimos a recuperar, mas, assim, para quem gosta do papel, se ela romper 15 e 21, vai subir, né? Provavelmente sobe e tal, deslancha aqui. Seria um pivô misturado com o Mastro Bandeira também, pode ser um ativo interessante, sim, acima... O fechamento acima de 15 e 21. Ok? Aí vamos dar uma olhada nas Blue Chips para a gente fechar. Já olhei Ambev, né? Aí olhei Petro, Vale, Itaú e Bradesco. Petrobras, ela continua com o sinal aqui de Estrela da Noite, que é a junção desses três candles aqui. Essa daqui é a estrelinha isolada, não tem toque de corpo entre o que vem antes e o que vem depois. E está desenvolvendo topo, né? Sem muita novidade, no dia 12, quando eu vim aqui, eu falei que se eu tivesse o papel eu venderia, eu colocaria o lucro no bolso, estava 12,95, 12,90, agora está 13,95, 13,90, agora 13,14, caiu uns 6%. Eu continuo com essa visão, se ela perder a região aqui de 12,94, ela acelera na queda. Enquanto ela estiver dentro desse range aqui entre esse ponto especificamente e o 13,60, ela vai andar de lado. Mas, volto a dizer, perdendo aqui 12,94, acelera na queda. Para mim o papel é vendido por causa desse sinal, que é um sinal muito forte. E aí tem a ação da Vale, né? Que eu também comentei na semana passada, que tem o ombro, cabeção, ombro de desenvolvimento. Ela estava simplesmente testando a linha de tendência de alta naquele momento, que é essa linha azul. Então, eu, por exemplo, tinha alunos que não podiam vender mini índice, venderam Vale, zeraram aqui, repicou, venderam de novo, estão vendidos. Os que não podem vender mini contrato, que fique bem claro. Então, ela estava beirando os 15 reais na sexta-feira, eu comentei que era um teste, era um pullback, né? Perde a LTB, volta para testar. Ok? E aí está abaixo da média de 21, testando a média de 5, quer dizer, mesmo estando num pregão de alta, a configuração da ação é de venda. Não sei se vocês me entendem, mas é... O movimento de hoje é de alta, mas o macro da ação é de venda. Ela está vindo aqui no ponto... Ela veio nos 14,47, que é justamente o ponto que determinou o pivô de baixa, né? Então, a máxima de hoje foi exatamente... Parece brincadeira aqui, né? O ponto que determinou o pivô de baixa é 14,47. A máxima de hoje é 14,47. Quer dizer, ela veio nesse ponto aqui testar o... Fazendo um pullback no ponto que determinou o pivô de baixa, né? Eu vou analisar... Analisar não, eu vou emitir aqui minha opinião sobre o Rumo, que eu não sou analista, né, pessoal? Eu sou trader igual vocês. A Rumo, pessoal, é aquele ativo que eu estou falando que é aquela compra arrastada desde o começo do ano, quando ela estava aqui um real e pouco. Eu continuo... Eu acho que esse tipo de papel, a não ser que você tenha um acompanhamento muito de perto, a compra boa já passou, né? Foi num 1, 2, nos 3 reais. Agora, nos 6,50, eu não compraria. Eu não compraria. Então, eu acho que a compra boa já passou. Se eu tivesse comprado, eu colocaria... É o lucro no bolso, ok? Essa é a minha visão aí pra ela. E falando de Tube e Bradesco, depois pra eu dar um recado aí no final. Olha, aí Tube, sinal de topo duplo, um possível gap de fuga aqui, a ação não consegue passar mais pra cima da média de 21. Quer dizer, tem urso na área. Tem urso no ativo. Se você for um cara mais técnico ainda, mais criterioso, você pode me dizer que isso daqui é um ombro, cabeça a ombro, porque tem duas cabeças e um ombro de cada lado. Não é errado também. Ok? Quer dizer, tá mais sob domínio vendedor. E se você for analisar a Bradesco, que é BBDC4, ela tem uma espécie de ombro, cabeça a ombro inclinado. No dia 12, ela tentou se manter acima dessa linha, mas depois ela perdeu, tentou na quarta, na quinta, tentou na quinta e na sexta-feira, ela foi pra baixo da linha. E hoje ela tentou também se manter acima da LTA e tocou a média de 21. O que que aconteceu? Sentiu a média de 21, cedeu, perdeu a LTA como suporte, perdeu a média de 5 períodos como suporte. Quer dizer, tem urso na área. Ok? Tem urso na área. Então assim, perder dinheiro no mercado atual, comprando, por exemplo, Embraer ou ações atreladas a dólar, faz parte da Bolsa, porque você seguiu aquilo que era mais provável. Agora, comprar nesse momento, com todo respeito, mas Itube, Bradesco, não me parece, Petro, Vale, não me parece, pelo menos pra mim, o melhor momento. Me parece que é mais um momento vendedor. Ok? Me parece que é mais um momento vendedor. O Banco Central japonês, o Banco Central americano, tem poder pra fazer o mercado cair muito forte, mas tem poder pra fazer o mercado voar também, o mercado decolar. Mas os sinais que nós temos nas Blue Chips, no mercado à vista, no mercado futuro, eu diria que hoje tá tipo 65% pra queda, 35% pra alta. mais ou menos assim. Ok? E, por último, aqui, pão de açúcar, que vocês sabem que eu realizei lucro da minha posição também. O ativo parado, meio de lado, ali já tem um tempo. Vou limpar esse gráfico aqui. A ação, ela segue o mercado. O mercado vendedor ainda é um ativo barato e descontado, mas não é o momento de ter em carteira, né? Se é um mercado com domínio vendedor, justifica você estar fora do ativo. Então, ela tá de lado aqui há praticamente um mês, eu não vejo nada tão interessante no ativo no momento. Ela é muito um ativo de fluxo, um beta muito interessante, tá perdendo volatilidade, perdendo volume. Mercado, quando perde volume e volatilidade, pra mim, ele fica, ele não fica tão interessante. Ok? Então, pessoal, eu pedi pro pessoal voltar a câmera pra mim, pra eu dar um recado aí final. Então, a palavra de ordem é isso aí. Nós estamos num momento decisivo, divisor de águas, onde as blue chips, elas dão um sinal que é mais pra venda do que pra compra. 65% de chance de cair, 35% de subir. Então, nesse momento, eu sou vendedor de mini contrato e comprador de ações atreladas à dólar, que não só sobe na estrela do dólar, na estrela do dólar, mas cuja alta do dólar ajudaria numa performance ascendente positiva. O meu recado é o seguinte, me perguntaram sobre a minha agenda de cursos pra 2016, 2017 por e-mail, e quando as pessoas me encontram aí. Pessoal, nós não temos uma agenda de cursos definida pra 2017. Talvez nem tenhamos curso em 2017 e voltemos com os treinamentos em 2018. Então, eu não posso prometer pra ninguém que em 2017 nós teremos curso. Talvez sim, talvez não. O que eu posso garantir é que esse ano vai ter um treinamento com muita probabilidade de ocorrer. Então, é quase uma garantia. Certeza absoluta, nós não temos de nada. Mas tem grandes probabilidades, nós temos o treinamento entre o final de novembro e o início de dezembro, que vai contemplar 30 dias do Cartesia, 15 dias de acesso ao meu grupo. Não tem vaga pro grupo esse ano, que vocês sabem, talvez tenha pra ano que vem, mas quem faz o curso ganha 15 dias de acesso ao grupo, aos relatórios, operações, a tudo aquilo que a gente faz. E vai ter alguns bônus de conteúdo gravado, vai ter conteúdo fresco de análise técnica e mini-contrato que nós gravamos recentemente. E pra quem fizer o pacote mais completo, vai ter a imersão de dois dias, operando comigo em tempo real. As vagas são limitadas e é muito provável que ocorra esse curso e que talvez a agenda volte somente em 2018. Então, se você tem interesse nesse curso de final de ano, que vai ser final de novembro, início de dezembro, você manda um e-mail pra mim, Wagner, quero ficar na lista de prioridades, quero fazer uma pré-reserva para o curso de final de ano, que é o Top Traders 5.0. Então, aí eu garanto pra você que caso o curso ocorra, você vai ser matriculado. Ok? Até que as vagas sejam preenchidas. Então, tem interesse no Top Traders 5.0, que vai contemplar conteúdo completo, ações e mini-contratos. é só você mandar um e-mail pra contato arroba toptraders.com.br contato arroba toptraders no plural .com.br e fala, Wagner, quero fazer a reserva para o curso de final de ano, Top Traders 5.0, eu só vou te dar um ok, tua matrícula, caso o curso ocorra e você tenha condições de fazer, na época ela vai estar garantida. Ok? E a gente tem uma fila de espera já de muita gente, por isso que a gente está negociando aí com o InfoMoney de fazer esse treinamento, não posso dar certeza absoluta, nós estamos tentando alinhar a agenda, mas é muito provável que a gente tenha esse curso no final de ano, que depois volte a agenda, garantido em 2018, 2017, talvez não tenhamos agenda. Então, a oportunidade de você conhecer o trabalho de perto e integrar o grupo pelo menos por duas semanas, uma vez que nós não temos mais vagas no momento. Pessoal, palavra de ordem é cautela para quem tem posição comprado em Blue Chip. Eu mostrei ali onde que está o ponto de pivô de alta no dólar, pivô de baixa para a Bolsa, mostrei os sinais em bancos, falei sobre a influência da siderurgia no mercado como um todo, falamos de Petro e Vale e também da Embraer. Eu espero que tenha sido útil o conteúdo para vocês, que auxilie nas vossas tomadas de decisões. E pessoal, Bolsa de Valores é a chance do investidor participar da riqueza de um país, da evolução, da economia, mas como ele é sócio das empresas as quais ele vai lá e compra os ativos, ele tem que ficar esperto e ligado também que nem sempre é o momento de estar comprado na Bolsa. Ok? Então um grande abraço para vocês, saúde e paz e nos encontramos se Deus quiser na semana que vem na segunda-feira. Pessoal, muito obrigado pelo prestígio e até a próxima. Valeu! Música 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 Música